Esse é caba macho, esse é desenrolado, ele marca o alto. O melhor machão da Itapoca é o alto. E esse canta, a safona chora quando ele barripear a safona. Domingo onde é, Edgar? É lá no Pedinho, é show, papai, tamo junto e misturado. Eita, é sucesso, papai, tamo junto, Edgar, o melhor safoneiro da região. Cuida. E aí, mais? É show, papai. Sucesso, tamo junto e misturado aqui no bairro do Cruzeiro. Olha aí, olha o gatinho, olha o gatinho. Vai, Jacó. Vai, Jacó. Cuida. Cuida, Jacó. É show, papai. Barrigo do Lá, oficial, diretamente do bairro do Cruzeiro do Comércio do Rigoberto. Show. Tamo junto e misturado. Fechou. Fechou.